Enquanto isso já prepara Cláudio Crisóstomo de Oliveira Ele que o touro caiu com ele aqui O touro que caiu com ele foi o Matrix Ele teve a opção de outro touro, André Ele é um dos melhores touros Foi derrubado por esse touro, Renato Lourdes Que é o campeão mundial de 2010 Vai lá Vai que dia corteira agora, partiu pra cima Vai embora, vai embora, vai embora Cláudio Crisóstomo de Oliveira Pega ele, calma aí Ele vem para a conta, não ajeita ele Espera os oito segundos que vai dar Palmas a ele de Minópolis Palmas Vamos ao Superbolo Inferior Parou no seu touro, Cláudio Crisóstomo Pega ele Ninguém quer cair de nada Dos cinco touros que ele montou É o quarto que ele obtém sucesso Ele não tem chance de ser o campeão Nessa etapa, mas Pode garantir aí a terceira colocação Com uma montaria muito boa Uma montaria muito bem posicionada Notem que ele está um pouco, sempre Um pouco a frente do touro Atentado em relação a roda Nota do Cláudio, 90,13 segundos Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá